A partir de agora, no ar, Boletim Der Hut, na Imperial FM. Produção e apresentação, professor Denis Gerson Simões. Alô, Liberloita! Iniciamos agora o nosso Boletim Der Hut, na Imperial FM. Um diálogo semanal realizado entre o Brasil e a Alemanha. Aqui falamos Denis Gerson Simões e Lise Leitzke, direto de Munique, capital da Baviera, para a Rádio Imperial FM de Nova Petrópolis. Sejam muito bem-vindos! A Alemanha é um país plural, com muitas manifestações culturais, atividades para fazer e gente de todas as partes do mundo. Sim, Lise! Se vamos a cidades importantes como Berlim, Hamburgo, Munique ou Frankfurt, é possível ouvir nas ruas os mais distintos idiomas. E olha, que não são somente turistas! Por isso a Alemanha é hoje um espaço de pluralidade. E não só nas ruas. No ambiente virtual, estão ganhando espaço pessoas que aqui produzem blogs, vlogs, vídeos, textos, entre outros. Muitos desses materiais têm como pano de fundo cidades alemãs, mas são apresentados por estrangeiros e fazem um maior sucesso. Isso mesmo, Lise! O mesmo acontece com os brasileiros por aqui na Alemanha. Assim como alemães que falam para brasileiros em português. E para conversar sobre este assunto, estão conosco um casal super simpático que faz seu trabalho direto da capital da Alemanha, Berlim, e mobiliza muita gente pela internet no canal Alemanizando. São o Rodrigo e a Elissa. Sejam bem-vindos no Boletim da Ruta na Imperial FM. Oi, Denis! Oi, Lise! Obrigado pelo convite. Estamos aqui agora numa manhã gelada, porém ensolarada de Berlim. Prontos para essa conversa maravilhosa aqui na Imperial FM? Obrigado por terem aceito nosso convite. Vocês são brasileiros de que município? Sim, somos brasileiros e a gente nasceu e viveu todas as nossas vidas em Porto Alegre mesmo, aí bem pertinho da sintonia da Imperial FM. Sim, eu pessoalmente, meus avós têm uma casa em Nova Petrópolis, então eu já ouvi a Imperial FM muitas vezes. Meu pai é um grande fã. Então somos todos sulinos. Pelo menos vocês não estranham o sotaque Porto Alegreis do Denis. E desde quando vocês estão residindo na Alemanha? Algum motivo em especial para a mudança? Na verdade a gente mora aqui na Alemanha já faz quase cinco anos. A gente chegou em abril de 2014, porque estamos aí em Berlim desde então quase cinco anos. E o motivo foi, sei lá, vários motivos, não tem apenas um motivo. Eu sempre tive um contato com a cultura alemã, pelos avós por parte de mãe, e eu também sempre tive uma fascinação pelo exterior, pelos países estrangeiros e tal. Então eu já morei em Londres, por exemplo, já tive a oportunidade. Eu tenho também, por parte de pai, tenho o passaporte italiano e isso facilita nossa vida muito, porque daí dentro da União Europeia a gente pode viver nessa gama cultural incrível que existe dentro da Europa. E quando a gente visitou Berlim, a gente acabou se apaixonando. A gente sempre diz que na verdade a gente se mudou para Berlim mais do que para a Alemanha, que a gente não moraria em nenhum outro lugar da Alemanha que não fosse Berlim, né Elissa? É, na verdade em 2013, antes de se mudar, a gente veio visitar, né? Fazer certeza que a gente queria morar em Berlim. E é sempre bom lembrar que Berlim, como as pessoas costumam dizer, Berlim não é a Alemanha, né? Então aqui a gente tem uma gama cultural de tudo isso que o Rodrigo estava falando da Europa, junto numa cidade só e do mundo inteiro, né? Então todas as culturas estão juntas aqui, é um estilo de vida que nos agrada e que não é parecido com nada do que a gente viu aí no resto da Alemanha. Então quando a gente veio até aqui, a gente se apaixonou justamente pelo estilo de vida, pela cidade linda que é e pelas possibilidades que Berlim podia nos trazer. E como surgiu a ideia de abrir o canal Alemanizando? Vocês pensaram em qual tipo de público quando criaram o canal? A gente sempre gostou bastante de YouTube, assim, a gente, né? Muitos anos é uma das nossas principais fontes de entretenimento e mesmo em Porto Alegre a gente já tinha planos. Planos não, mas ideias, né? Só sonhos de abrir um canal de YouTube. Só que lá em Porto Alegre nesse dia a gente não tinha assunto. E, por exemplo, ah, vamos fazer um canal de culinária. Mas daí a gente pensava, pô, já tem tantos, né? Vai ser mais um num oceano de possibilidades. Mas daí quando a gente se mudou pra Alemanha, a gente já tava, ó, ó, isso aí é assunto. Berlim é bastante assunto, é uma coisa bem diferente e não tem tantos canais falando da mesma coisa e você é mais único, né? Então foi bem rápido, assim. A gente se mudou pra cá e em alguns meses a gente comprou uma câmera e começou a fazer o canal. É, e na verdade a gente nunca pensou nada em relação a qual público, porque no início era só meio como um hobby, mas um passatempo, uma ideia pra gente explorar bastante a cidade e mostrar nos vídeos, né? Então foi sempre uma ideia de entretenimento. Então todo mundo, em teoria, poderia assistir. A gente nunca focou especificamente em um grupo de pessoas ou outro. Foi sempre falar sobre Berlim, né? O foco sempre foi Berlim. Quem tiver interesse em saber sobre Berlim pode assistir nos canais, basicamente. Inicialmente quem assistia era só nas suas famílias, famílias e amigos. Mas daí acabou que, acabou pegando devagarinho, foi crescendo um pouco a comunidade, né? E daí acabou se tornando o canal que a gente tem hoje, que a gente tem bastante orgulho também. E como vocês, que agora moram em Berlim, uma cidade repleta de contrastes, com muita história, e ao mesmo tempo sendo super moderna, veem essa imagem da Alemanha mais folclórica que sobrevive no Brasil. As pessoas buscam essa ideia de Alemanha quando contatam vocês? Sim, Berlim, como a gente comentou antes, né? Berlim realmente é uma cidade que é um mix de muitas coisas, assim, muito fascinante. E a imagem que as pessoas, não só os brasileiros, mas pelo que percebo, vários estrangeiros que têm na Alemanha, se reflete muito mais no sul da Alemanha, né? Tipo, da Baviera, ou Baden-Württemberg, que tem as casinhas de chamele, a Baviera tem o chapeuzinho verde, o Leather Rose, todas essas coisas, né? Oktoberfest, são vários elementos que vêm, na verdade, de apenas um pedaço da Alemanha. E a gente, né, não fica só em Berlim, a gente também gosta muito de explorar a Alemanha e perceber também as nuances que existem em cada um dos estados, as comidas diferentes, as culturas diferentes. A Alemanha é bem rica, né? Muito mais do que as pessoas, às vezes, imaginam, justamente porque elas têm essa imagem mais fixa da Baviera na cabeça delas. Então, normalmente, quando a gente recebe coisas mais oficiais, vamos dizer assim, por exemplo, um e-mail de uma pessoa com dúvidas, querendo saber sobre a Alemanha, e, em geral, as pessoas querem saber mais sobre coisas mais burocráticas, como viver aqui e coisas assim. Ninguém fala muito sobre o folclore ou as tradições da Alemanha, não é uma coisa que a gente receba muitas perguntas a respeito. No canal, sim, quando a gente vai ver comentários, tem bastante pessoas perguntando sobre essa parte mais... o que o brasileiro espera da Alemanha, né? Que é a Oktoberfest, é a cerveja, é a Leather Rose, é esse tipo de coisa. Mas acho que fica bem dividido, assim, entre as pessoas que sonham com essa Alemanha tão específica e as pessoas que realmente querem viver aqui em Berlim e sabem que em Berlim não é assim que funciona, né? Não é tão... não tem pessoas andando em Berlim, de lá da Rosa, por exemplo. A menos que seja a época do Oktoberfest. E quais outros canais na internet vocês indicam? Além do anemalizando, né? Para ver esses muitos pontos de vista sobre a Alemanha. Vocês realizam parcerias com outros produtores de materiais? Sobre a Alemanha especificamente, faz tempo que a gente não faz uma colaboração com um canal que fala sobre a Alemanha. A gente conhece alguns, assim, já... Por exemplo, o Axel, que mora em Munique, ele faz um conteúdo bem legal. Ele é alemão, mas fala um português bem bom. Para quem sabe falar inglês, a gente conhece o Dominic do Get Germanized. Também fala um monte sobre a língua alemã, sobre a cultura alemã mais profundamente. Até porque ele conhece muito melhor do que nós, porque ele é alemão, afinal de contas. Ele sabe muito. E tem também o canal da Ingrid, do Deutsche on Deutschland, que ela não fala sobre Deutschland, ela fala mais sobre Deutsch, no caso, ela ensina alemão. Mas eu acho que às vezes ela fala uma coisinha ou outra sobre as tradições alemãs. E esse canal da Ingrid é muito bom. A gente indica bastante mesmo. A gente já fez colaborações e ela é muito boa como professora. Então, fica aí a recomendação. Deutsch on Deutschland. Rodrigo e Elissa, do canal Alemanizando. Muito obrigada pela participação em nosso boletim Der Hut na Imperial FM. Ficamos alegres com a participação de vocês. Olize e Denis, muito obrigado pelo convite. Como eu comentei antes, minha família ouve a Imperial FM, então eu gostaria de mandar um abraço aí para os meus avós, a Anitta e o Adolfo, também para o meu pai Jorge e minha mãe Gladys, que eles certamente estarão ouvindo, ou pelo menos vão ouvir no stream da internet também, porque eu vou mandar os links todos. Não haverá dúvidas disso. A gente agradece aí. Então, o convite, quem tiver interesse, pode se inscrever no nosso canal, o canal Alemanizando no YouTube. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço aí. Bom dia para vocês, ou boa noite. E vocês podem entrar em nosso site www.portal25.com ou no www.derhut.com.br e lerem a entrevista que fizemos com o Rodrigo e a Elissa, com mais informações sobre o trabalho deles, além dos contatos do canal desse casal muito simpático. E vamos ouvir agora uma canção em dialeto alpino, tendo jodla e tudo, mas com tom bem moderno, com a rita amada, de Hubert van Goysen. Logo retornamos com nossa agenda de eventos. E voltamos com o nosso Boletim Der Hut na Imperial FM, direto de Munique, Alemanha. E agora vamos para a nossa agenda de eventos. E em Esteio, no Rio Grande do Sul, o grupo de danças folclóricas alemãs e Mafroinda convidam os interessados a participarem dos seus ensaios semanais. Eles ocorrem aos domingos, das 19 às 21 horas, na Casa de Cultura de Esteio, a partir do dia 24 de fevereiro. Tem muitos grupos de danças alemãs que iniciaram seus trabalhos agora em fevereiro e março. Os interessados procurem na sua cidade. E vamos para o nosso momento do sorteio no Boletim Der Hut na Imperial FM. A primeira pessoa que ligar para o telefone da Imperial FM e responder a pergunta vai ganhar um abraço do Gilvani. Brincadeira. Será um par de meias da Sueli Rüdiger Meias, de Blumenau, para retirar nos estúdios da Imperial. É um ótimo prêmio. Meias típicas tricotadas. E a pergunta da noite é... Em que cidade alemã residem os nossos amigos Rodrigo e Elissa, do Alemanizando? Mais uma pergunta fácil, né? Uma pista é a maior cidade alemã. Recordando a pergunta... Em que cidade moram o casal Rodrigo e Elissa, do Alemanizando? Só acho que não vai dar tempo de olhar no site deles para ver a resposta. Não vai, não. E acessem o nosso site www.derhut.com.br e www.portal25.com para verem mais informações sobre o Alemanizando, sobre nossas receitas da semana e muito mais. Der Hut é conteúdo de cultura alemã em múltiplas plataformas. Aguardamos vocês na próxima semana no Boletim Der Hut na Imperial FM e 24 horas por dia nos nossos canais na internet. E o Boletim Der Hut na Imperial FM de hoje teve a produção de Denis Gerson Simões e Lise Leitzke com edição de áudio de Maicon Wienert e apoio técnico de Giovanni Lütke no estúdio da Imperial FM. E wünsche allen einen wunderschönen Abend und eine schöne Restwoche. E aí E aí E aí Obrigado.